Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E tivemos aí 15 minutos da nova gameplay, de uma gameplay né, que a gente não tinha muito, nada absurdamente grande Do The First Berserk Kanzan, esse jogo ele chamou bastante atenção pelo combate, o estilo dele de gameplay Há muito tempo atrás que ele foi mostrado num evento, eu não lembro quais dos eventos foram, se foi The Game Awards, enfim Ele ganhou 15 minutaços mano, vamos dar uma assistida aqui, dependendo se tiver trechos muito longos A gente dá uma puladinha, né, para ficar um pouquinho melhor o vídeo, mas de boa né, mas vamos vendo aqui Eu estou muito curioso, eu estou vendo a primeira vez, eu não vi nada dessa gameplay ainda Eu vi a galera elogiando, então eu estou curioso para ver né Eu acho que ele é um Souls-like, até onde a gente pode perceber né, não tenho certeza se ele é 100% um Souls-like Curou o corpo aí, então estamos com um pouquinho do combate A câmera dele é um pouco distante né O combate parece bom Esquiva Utilizando duas armas aí O combate me parece bem decente Os gráficos eles são meio cartunescos né, do game Mas não chegam, são bonitos, não são feios né O inimigo, eu não sei se o inimigo tem HP, mas eu acho que é porque ele está com a HUD oculta né Eu acho que eles tem HP, eles mostram o HP dos inimigos O combate me parece bom, tipo, tem um feedback interessante de dano, olhando A movimentação parece bem ok, bem bacana Acho que são pontos bem assim a se observar nesses jogos né Não, dá para cair para cima e acertar o inimigo Um itemzinho Tem item espalhado, não dá para a gente ver o que é nada né, porque a rede está toda oculta Inimiguinho com escudo agora Ó, um ataque carregado Essa câmera dele me dá uma vibe mais nio né Me lembrou bastante Ó, um inimigo grande aqui, bacana Eita Ó, um parry Parece boss A música mudou né, mas não dá para saber Pô, eu gosto de ver a HUD quando é de jogo assim, às vezes é interessante Você pode defender, você pode dar parry Ó, mais um parry Um ataque forte A estética do jogo está muito legal né, cara Aí ó Defendendo o tempo correto é parry Que boa Legal, tá um negócio brilhando ali, não sei o que significa Ó Um stealth primitivo né Não adiantou de muita coisa esse stealth dele não Ok Seria isso tipo uma bonfire, me parece né Que é, ele ativou ali então Tem um esqueminha de bonfire Acho que agora sim vai ter um boss aqui mano Tá tremendo tudo bicho Um checkpointzinho antes né Faz sentido Eu adoro mapas de neve mano Eu curto cenário de neve Que que ele Peraí, deixa eu voltar aqui pessoal Só pra ver uma coisa Ah, ele apagou a lanterna Tá tentando entender o que ele tava usando ali Eu achei que era um, quer dizer Por enquanto não é boss né Macaquitio Cara Ó Até agora 15 minutos de gameplay Que ele tá no mesmo local A gente pode observar Alguns inimiguinhos diferentes né Teve soldado Aí depois teve um soldado com escudo Aí teve aquele gigantão E aí teve esse Macaquitio Que inclusive um caiu ali No negócio né Maravilhoso Infelizmente Isso não quer dizer muita coisa né Porque pô Você vê que Ah 10 inimigos ó Macaquinho diferente Não sei o que Aí é isso até o final do jogo né Dá aquela falsa impressão De que a gente vai ter Vai manter esse ritmo de variedade Infelizmente isso acontece com muito jogo cara A gente acha que vai ter Uma variedade absurda de inimigos Você fala Ah, a primeira metade Apresentou um monte de coisa Depois é tudo repeteco Parece que fala assim Ai, que preguiça de fazer O resto da metade Esse golpe de queda É muito bom mano Acho que todos os seus likes Deveria ter um golpe de queda Não é todo que tem mano Mas é maravilhoso isso E agora tem um Tinha um macacão ali hein Sequiro hein Vocês viram? Vocês viram ali? Se não viu volta aí Tem um Macaquitio ali Grandão Agora temos um arqueiro São guerreiros ali Então vai ter arqueiro Vai ter escudo Vai ter espadão né Cara o combate desse jogo Me parece muito bom Me parece responsivo Ou o cara que joga muito bem também né Porque o cara tá jogando direitinho Aí ó O cara é brabo O cara conhece os movimentos É desenvolvedor Certeza O cara pedindo ajuda Meu Deus o que vai acontecer O cara pedindo ajuda E vai e bate nóis A gente pode trocar essas armas? Epa Tem um rugido ali dentro hein Vai ser um ursão Mas não é o mesmo macacão Que a gente viu lá atrás não Esse é outro bicho Urso Ah caraca pegou Urso Sempre um importúnio em games O do Eldering me parece pior Mano Massa Massa Muito bacana Eu curti o estilo de arte Meio cartunizado Assim Tem uma estética boa Ele tá me lembrando A estética um pouquinho Do Caraca me deu branco O nome do jogo Caraca me deu branco Nossa Eu odeio quando eu esqueço O nome das coisas Enfim Eu vou lembrar Talvez Eu joguei o jogo Eu gostei do jogo E eu esqueço o nome do jogo É maravilhoso Cara muito massa Esse combate Assim tá bem Bem responsivo Ao que a gente olha Assim No rest for the wicked Nossa Não sei porque que eu esqueci O nome do game Cara Um balzinho Ah Esse bicho aí Não é um macaco não É um golem Sei lá Mano Que isso Um pé grande Foi esse daí Que eu vi Variedade de inimigos Até agora Bacana Vai se manter Eu não sei Tem um checkpoint ali Ele já pegou Ah Olha Ele liberou um atalho Então a gente sabe Que é um level Bem interconectado A princípio Do jeito que ficou Vermelho Eu achei que ele tinha Trocado de plano Bem Ele me aparenta Até onde A gente tá vendo Aqui um Souls Hoje em dia A galera Às vezes o jogo É 90% Dark Souls O cara fala Não Tem 10% Não é Dark Souls Não é Souls Isso acontece muito Ah Cotcine Cara tá trincado É Esse daí Parecido com o outro lá Só que Mais espinhento Vamos ver o combate O visual dos monstros Legal né E é bastante Boys Mini boys Assim Tudo bem que teve Uns cortes da gameplay Do próprio teaser Aqui né Mas é muito Boys e mini boys Interessante Assim Em curto Período de tempo Que tudo mostra O cara é bom O cara é bomzinho No parry O parry é muito bom De acertar Nesse game O cara tá acertando Maneiro ali O efeito de ketchup No bichão Eita Eita Esse zagarrão maneiro Também É legal que os bichos Os bichos ficam Olha lá Machucadinho Do parryzão Tem golpe Que a princípio Não deve funcionar O parry né Você tem que Obrigatoriamente Esquivar Olha Ele tipo Quebrou um pouquinho Aí o bicho Ficou tipo Fraco né Ele quebrou mesmo Ó O gispinho Ele quebrou Interessante Cara Você tipo Deixar o boss Vermelho Tudo bem que Você vai vendo Que o O ketchup Vai saindo né Do boss Com o tempo Vai apagando Mas é legal É legal Boss Bem bacana Bem bacana Assim Tem uns golpes Bem que a gente Já costuma ver Em alguns jogos Mas tá bem legal O visual desse boss Mano Eu tô Eu tô me animando Muito pra esse jogo Que eu tô vendo Aqui Tá muito legal Mas o bicho Não morre Também não né Acaba Boa esquiva O cara O cara é brabo O cara é desenvolvedor Provavelmente O cara sabe todos os moves Sets do boss Tem que fazer bonito Tem que fazer bonito Meu amigo Cara bacana Bacana o jogo Gostei Gostei do que eu vi aqui Fiquei animado Eu gostei do estilo de arte dele O estilo de arte dele Tá bem interessante Os movimentos Os golpes O feedback Me parece Tá bem promissor Bem promissor mesmo Vamos torcer né Eu acho que acabou Não Tem mais um teaserzinho Boa Steam Playstation 5 Xbox 2025 Tá A Nexum Saiu aí o teaser E pessoal Vou falar pra vocês Eu gostei Cara Achei muito bacana Muito bacana A gameplay Me animou bastante Tá aí um joguinho De 2015 Que tá na minha lista Já Quero muito jogar Quero muito ver O combate press Tá bem Uma ação muito boa Com bons feedbacks Enfim né Já falei bastante Disso aqui Legal Deixem nos comentários O que vocês acharam Sobre o game Cara Achei muito interessante E é isso Um beijo Um abraço Um beijo Até a próxima Meus queridos E tchau tchau